Um homem foi detido por guardas municipais na tarde desta quinta-feira, suspeito de realizar o furto de um celular em um estabelecimento comercial na Avenida Brasil, na região central de Cascavel. Segundo informações, o homem teria realizado o furto de celular na loja e fugido do local. Os guardas municipais, em posse de imagens de câmera de segurança no estabelecimento, fizeram buscas pela região e abordaram um rapaz, de 28 anos, em um posto de combustíveis no cruzamento entre a Avenida Brasil e a Rua Barão do Serro Azul. Ele então foi encaminhado até a 15ª Subdivisão Policial, onde fica à disposição da Justiça. Bruno Rodrigo para o portal Taroba News.